Fala galera, muito boa tarde, tudo bem? Estamos aí no condomínio Parque das Águas, de novo, mais uma Bora dar uma chegada ali na hora Porque hoje estou em um horário bom, são 13h20 agora A máquina está fazendo a vala ali onde vai passar a manilha Manilhamento, opa Está arrumando aula para dirigir e filmar Mas vamos lá Deixa eu ver a posição aqui, se está boa Aqui fica bonito, não sei assim, né? Bora lá Bom, não estou vendo muito a tela, então eu preciso olhar para frente aqui A filé O lote 37 está à minha direita aqui Se você quer um lotaço ainda, esse lote está disponível, beleza? Caraca, o platôzão que foi feito lá está muito bonito Vou descer na hora ali e depois faço um vídeo só do 37 para vocês, beleza? Ó, mas tem muita opção ainda Com boa prensa aí, tá? Você quer um lote com parcela mais baixa aí no condomínio de Parque das Águas Você não precisa ter um lote só exclusivão aí com fundo para o lago e tal Até porque tem duas horas, pessoal Fala sério Trem sensacional Está muito bonito hoje Tem muito jet ali, gente, fica bem bonitão Tem um flutuantezão lá no outro lado Vou mostrar para vocês O rapaz arrumou, olha aqui para você ver Se eu quero só, a minha lateral aqui, a esquerda É o lote número 20 A quadra 21, beleza? Aqui onde vai ser o estacionamento O banheiro da... Vai ser ali também os banheiros, né? Porque banheiro masculino e feminino, beleza? Vamos lá Vamos olhar para frente aqui para não dar... O pessoal está com um bote ali Bote com motor Motorzinho pequeno, acho que é um motor de 7 Mas é bem bacana Dá para curtir legal, hein, galera? Ó Vamos lá Mostrar um pouquinho aí Muita gente já se divertindo aí, pescando Vou calcar ali na sombra Vou botar ele bem aqui na sombra Tá bom Se não eu fico empenhado aqui É... Vamos lá Fala, galera, beleza? Ó Acabei de encostar aqui na orla Vou dar uma olhada nisso aqui Baixei um pouco, mas não foi muito não Estou longe ainda da área Já estou lá Olha essa orla aí Essa é a orla principal, né? A número 1 E a gente lembra que a gente tem outra ali Muito bacana Muito boa para banho Para pesca, esporte Família usar Olha isso Muito bom, galera Ó Para ver os peixinhos ali Agora A orla está mais agitada Porque a galera está andando De lanche, de jet, né? Ó Tem um flutuante ali do outro lado Lá na ilha Aqui Até um flutuante ali do outro lado Tá bom Até um flutuante ali do outro lado Tchau